E aí, beleza rapaziada? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vou estar mostrando aqui minha coleção de filmes com esse grande ator, produtor norte-americano, Edward Norton. Vou começar aqui com o filme, o debut dele, né? E aqui, As Duas Faces da Lei, com Richard Gere. Trilha, 1996, bem típico da época. Filmaço, né? Filmaço. Não tem um crime. Ele é um coroinha. Também em 1996, esse filmaço, que pode ter certeza com o Woody Harrelson, a Courtney Love e o Edward Norton. Produzido por Oliver Stone. Ficou bem a cara dele mesmo. Não tem pra onde correr. É como se ele fosse o diretor, mas o diretor que é o Emílius Forman. Show de bola, viu? Conta a história aqui dele, do Larry Flint. Um cara inovador, bem à frente do seu tempo. Nesse filme aqui, com certeza, foi onde ele levou ele pro estrelato. A outra história americana. Filmaço. Vou assistir aqui, dia 2 do 11. Essa edição, fantástica. Vou colocar aqui no expositor. Com certeza aqui também é um dos filmes mais impactantes do Edward Norton. E do cinema também em geral. Pode ter certeza. Quem não assistiu. Vamos lá. Clube da Luta, 1999. Um grande blockbuster. Do David Fincher. Brad Pitt e Edward Norton. Clube da Luta. A carta da final em 2001. Filme de Robert De Niro. Dirigido por Robert De Niro. Tem outro filme muito bom do Robert De Niro, que é Desafio no Bronx. Acredito que muitos já assistiram. Filme de máfia. Estou pra fazer um vídeo aí só com os meus filmes da máfia. Filmaço. Cartada final. Dragão Vermelho faz parte aí da sagra, né? De Rainbow Lecture. Aqui ele é o... O agente do FBI, né? O Graham. O Anthony Hopkins. Gosto pra caramba desse filme. Show de bola. Tem toda a franquia. Inclusive tem um vídeo no canal. Só com a franquia do Handball Lecture. Vamos lá. Uma saída de mestre. Aqui tem o elenco de piso. Tem o Matt Damon. Matt Damon. Tem o Edward Norton. Mark Wahlberg. Diversos outros. Uma saída de mestre. No março aí, 2003. Do grandioso diretor Ridley Scott. A Cruzada. Orlando Bloom. Esse aqui eu coloquei no meu vídeo que eu fiz em duas partes, né? Assistei no cinema. Eu passei a botar os ingressos, os vídeos que eu assisti dentro do estojo. Deixei uma boa ideia aí. Ficou muito bom. Tenho a franquia aqui do Millennium. Tenho o do Arquivo X. Inclusive vídeos no canal. Millennium. Tenho um. Mostrando. Fazendo o review de todos os três boxes. E também de Arquivo X eu tenho três vídeos, se eu não me engano. Mostrando toda a minha coleção. Inclusive HQs, Action Figures. E os Dizistec, né? A Cruzada. Filmaço. Doido para rever. Vamos lá. O Illusionista. 2006. Vencedor do Oscar. Indicado ao Oscar de melhor fotografia. Mostrei para caramba. Inclusive eu só vim assistir ele depois que eu peguei o DVD. Aqui tem uma propaganda aqui dos boxes do He-Man, né? Da Focus. Torce da Focus. Está aqui o... Encarte. O Illusionista. Esse aqui é um filme belíssimo e de traições, né? Traição. O Despertar de uma Paixão aí, 2006. Com a Naomi Watts. Essa é uma atriz belíssima. Ele é um bacteriologista. Ele vai para uma cidadezinha onde está empestada de cólera. Leva aí a... A esposa dele aí que vem dando um trabalho aí para ele. Mas é um filme belíssimo aqui. Umas passagens... Bastanto contemplativas, eu diria. E para finalizar, 2010. O último filme que eu tenho... Com ele aqui. Ele é um presidiário, né? E está... Afim de pegar uma condicional. Ele coloca até a esposa dele aí na... Na jogada. Mas é isso aí. Para quem vem curtindo o canal. Satisfação enorme. Não deixe de curtir. Compartilhar, comentar. Me seguir lá no Instagram. E essa foi a coleção do ator e produtor norte-americano. Na ordem cronológica. Edward Norton. Valeu. Muitíssimo obrigado. Fui.